Bom dia, pessoal! Bom, primeiro eu quero me desculpar por ontem o vídeo que eu fiz de como fazer uma montagem. Como eu falei pra vocês, é errando e acertando que a gente aprende. Eu coloquei o celular e eu queria aumentar, dar zoom no celular e eu não conseguia dar zoom porque dizia que desse modo não dava pra mexer e eu acabei virando o celular em vez de virar a posição de imagem. Então, acabou ficando daquela forma. Mas, eu vou fazer depois um outro vídeo ensinando montagem com um vídeo melhor. Agora, eu vou fazer como você fazer uma barrinha de corte. Então, vamos lá! Primeira coisa, eu vou abrir o meu trabalho, meu embeard, né? Meu programa de edição. Abri meu programa de edição. Eu vou vir aqui, ó, aqui no cantinho. Deixa eu ver se eu consigo arrumar, ajeitar, chegar mais pertinho. O pessoal coloca aquele zoom no mouse, mas eu não vou colocar aqui, ó. Aqui tá a minha flechinha. Vou vir aqui no middle panel e vou importar imagem. Bom, eu vou importar imagem. Eu tenho a minha pasta de arquivo geral de bordados que tá na área de trabalho. Vou abrir e eu tenho aquela barra que eu fiz na organza. Eu vou ensinar a colocar a barrinha de corte naquela. Então, eu tenho uma pasta que tá escrito... Já passei, porque eu tô falando aqui. Barra para toalhas. Deixa eu achar aqui onde tá. Barra para toalhas. Então, eu vou abrir barra para toalhas. Vou colocar todos os arquivos, mas eu já vi que ela está aqui, né? Ó. Vou abrir ela aqui. Vou... Ó. Chegar nela. Eu vou fazer todos os passos pra você ver, né? Ó. Cheguei na minha barra que tá aqui. Aquela ali é uma barra em jefe. Eu vou abrir essa aqui, que é em pés. Ó. Abri a minha barra. Tá aberta. Abrir. A minha barra abriu. Agora, eu vou lá no editor, ó. Porque eu quero editar a minha barra. Tá vendo? Eu vou no editor. Tá. Eu vou tomar... Eu gosto de trabalhar com ela na horizontal. Então, eu vou vir aqui no meu bastidor 13x18, colocar ele na horizontal, ok? E vou aqui, ó. Tombar na rotação, ali no cantinho, ó. Olha ali, ó. Ali no cantinho, eu vou rotar ela. Vou deixar ela assim na horizontal, que pra eu trabalhar, coloquei em 3D. Pra eu trabalhar, vai ficar melhor. Então, aqui tá a minha barra. Agora, eu quero botar a barrinha de corte, porque ela não tem. Ela só é uma barra linda, maravilhosa, mas não tem a linha de corte. Aí, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no edit. Clico no edit. E vou lá no edit stick, que é no estúdio. Eu vou abrir o estúdio. É, tem algumas coisinhas que eu faço que não é necessário, mas enfim, se você quiser, você pode fazer, ó. Você vai clicar ali, selecionar tudo, em gerar pontos. E aí, você coloca no 3D, que vai ficar legal pra você trabalhar. Essa barra aqui, ela tem esses cantos aqui, ó, que você tá vendo. Esses cantos são cantos de marcação. Eu não preciso ter esses cantos de marcação. Então, eu vou vir aqui no canto do meu notebook, ó. Aqui no cantinho, né, aonde tá aqui, ó, todos os pontos. E vou selecionar esse canto. E vou clicar, selecionei com o botão esquerdo, clico com o direito e dou o delete. No outro, a mesma coisa, ó. Eu achei o L, tá ali embaixo, cliquei com o botão esquerdo, clico com o direito, dou o delete. Agora, tenho que achar essas outras duas do lado de cá. Então, elas devem tá lá pra cima, vou olhar lá. Ó, tá aqui o L, ó. Clico com o botão esquerdo, com o direito, dou o delete. Clico com o botão esquerdo, direito, dou o delete. Pronto. Tirei aquelas linhas de marcação, porque aquelas linhas de marcação vai me deixar, vai deixar a minha matriz maior. Então, agora eu quero botar uma linha de corte, tanto na parte de cima, como na parte de baixo, pra eu poder fazer o corte, né? Então, eu vou vir aqui, ó, nessa ferramenta aqui, ó. Onde parece que é um mapinha, mas ela tá aberta, é um mapinha tipo aberto, aqui, ó. Ó, ó o meu mouse, é onde tá. Ó, aqui é onde ele vai, ó. Nessa ferramenta aqui, de linha, e vou clicar nela. Vai abrir pra eu trabalhar. Então, ó, eu clico aqui, cliquei. Clico novamente aqui. Com o mouse, eu puxo a linha ali, ó, pra cima. E assim, eu vou fazendo todas elas, ó. Cliquei. Lembrando que, como eu falei, você não precisa ter medo, porque se não der certo como você quer, você só fecha e não salva nada. Você pode arrumar ele, ó, depois que você, mesmo que depois que você já fez, você pode arrumar. E, aqui, terminando a barrinha. Aqui, ó. Eu fiz a barrinha, que ela fica, a linha de corte, fica bem em cima da linha, depois de acabamento da barrinha. Depois que eu fiz isso aqui, eu venho aqui, onde tem, parece um baldinho de tinta, que tá escrito Generate Sticks, que é gerar pontos, e clico duas vezes em cima. Ela gerou pontos, tá vendo? Ela gerou pontos. Agora, se eu quiser botar um ponto mais reforçado, ela tá aqui embaixo, ó, onde tá azul. Eu clico com o botão direito do mouse em cima, e venho em parâmetros. Ela tá na linha simples, e ela tá com dois milímetros o ponto. Eu acho que pra uma linha de corte, ela é muito grande. Então, eu primeiro, eu vou botar aqui numa linha tripla, triplo, ó, triplo. Não é headwork, é triplo. Eu vou diminuir aqui o tamanho do meu ponto, do passo da máquina. Vou deixar com um e meio, e daí eu venho aqui em aplicar, e gerar pontos. Pronto, ó. Tá vendo? A mesma coisa eu vou fazer aqui na parte de baixo, ó. Cliquei ali, vou vir aqui e vou arrumando, ó. Mesma coisa. Olha. Vou arrumar. Arrumar. Da mesma forma, eu vou vir aqui, ali no baldinho, parece um baldinho de tinta, e vou gerar pontos. Mas ela gerou um ponto simples. Então, eu vou vir aqui onde tá o azulzinho, com o botão direito do mouse, eu clico em cima, vou em parâmetros. Vou vir aqui e botar no ponto triplo, vou diminuir o passo da máquina, aqui, um ponto meio, vou aplicar, e depois vou gerar pontos. Tá? Mas aqui, se eu fizer, deixar minha matriz assim, vai bordar por último isso aqui. E eu quero que ela borde, seja a primeira coisa. Então, eu venho aqui, clico em cima da primeira linha, com o botão esquerdo, com o botão direito, eu clico em cima, e venho aqui em order, order, né? E coloco to back, que ela vai lá pra cima. Na mesma forma, a segunda linha, clico com o botão esquerdo, depois com o direito, venho em order, to back. Ó. Agora, ela foi, vai ser as primeiras coisas a serem bordadas, vai ser essas duas linhas, beleza? Terminei de fazer isso aqui, eu venho aqui no canto, no designer, aqui, ó, olha aqui meu mouse, lá no design, eu venho compilar, né, isso que eu fiz, os pontos no editor. Aqui, pergunta se quer salvar, eu não vou salvar, no caso, né, nesse dali, porque ela se transforma numa matriz OAF. Ela ficou lá pra cima, eu venho aqui, ó, nesses, nessas setinhas, pra centralizar a minha matriz, e vou escolher novamente o bastidor 13 por 18, na horizontal, pra eu poder salvar. Porque se eu não escolher o bastidor certo, e salvar num bastidor grande daquele, a minha máquina não vai reconhecer. Aqui tá a minha barrinha com corte, ó, ela tá no azul, por quê? Se eu deixar a linha na mesma cor, a máquina vai bordar direto, então, eu deixo a linha no azul aqui, porque quando a máquina bordar a linha azul, ela vai parar. Parou, eu faço o corte, e depois, bordo a matriz. Se você quiser bordar duas vezes, é só voltar na máquina, a linha, você fez o corte, e depois pode bordar de novo, volta novamente a máquina e borda a linha. Bom, aqui agora, a minha matriz tá pronta com a linha de corte, eu venho aqui em File, e venho salvar como? Pra que eu não tenha nenhum problema, eu sempre salvo em PES e GF, porque eu tenho máquinas com esses arquivos. Eu salvo OK, e eu não salvo aqui barra em toalhas, eu salvo na área de bordado. Eu coloco, vou colocar aqui, é, barra, é, barra 1, pra ficar diferente, barra 1, e vou salvar. Yes, yes, aqui ela vai pedir, porque são dois tipos de, diferente de matriz, yes, e ela tá salva. A minha barrinha tá salva aqui na área de trabalho, ó, tá vendo? Minhas barras tão aqui salvas na área de trabalho. Então, é assim que se faz a linha de corte numa barrinha, beleza? E, desculpa de ontem do meu vídeo, que ficou, em vez de eu virar o celular, eu virei, em vez de eu virar a posição da câmera, eu virei o celular. Mas eu vou fazer uma nova, um novo vídeo ensinando a fazer montagens, tá bom? Que você aproveite bastante, e que você tenha ótimos trabalhos, faça lindos trabalhos, tá bom? Então, é, que Deus te abençoe, se inscreva no canal, dê o teu like, que é muito importante, e ative o sininho, tá bom? Beijos!